Música O desemprego registrado no primeiro trimestre deste ano aumentou em relação aos três últimos meses de 2017. No centro-oeste, por exemplo, isso significou 98 mil pessoas a mais sem ocupação. Além do desemprego, a informalidade também cresceu. É que o número de empregados do setor privado sem carteira assinada aumentou quase 3%. Os dados do IBGE dão ideia do tamanho do problema. Mas por trás dessas porcentagens, de cada número desses, estão histórias de famílias inteiras. E dessas histórias, as estatísticas não dão conta. O Edielson, até um mês atrás, estava desempregado. Ele veio do Pará à procura de trabalho e encontrou por aqui este grupo de economia solidária. Eu estava trabalhando no semáforo ali, desempregado, sem nada, passando necessidade. E está sendo maravilhoso trabalhar nessa empresa. Está me apoiando, consegui pagar também aluguel. Estou me mantendo aqui em questão de comida e dormida. O acolhimento que marcou a chegada do Edielson na cooperativa Beija-Flor mostra que, além de gerar renda, as práticas de economia solidária têm foco na cooperação, na partilha, na formação de redes capazes de promover o desenvolvimento comum. Hoje, a Beija-Flor recolhe mensalmente entre 80 a 130 toneladas por mês. Tanta gente aqui estamos ganhando com esse trabalho, o próprio poder público também está ganhando, o meio ambiente está ganhando com isso aí. E os elos dessas redes são muitos. Este dono de depósito de recicláveis compra da cooperativa materiais como garrafas PET. Eu venho aqui na associação, coleto material pré-separado, pré-selecionado, com parceria mesmo, né? Do município com os meninos da reciclagem, que traz material e eles separam, né? Para dar até a melhor forma de vida para eles, um trabalho também. No Brasil, atualmente, são quase 21 mil empreendimentos econômicos solidários, sendo que 843 deles estão em Goiás. Há desde grupos de finanças, de troca de produtos, até aqueles que atuam com a comercialização de serviços. E é diante dessa realidade que o deputado Humberto Aydar propôs a criação de uma Semana Estadual da Economia Solidária. A matéria, que nos próximos dias deve ser encaminhada para a sanção do governador, propõe que as atividades sejam realizadas anualmente na semana do dia 15 de dezembro, quando é celebrado o Dia Nacional da Economia Solidária. Ao criar esta semana, nós queremos chamar a atenção do Estado, das autoridades do Estado, das pessoas que vivem aqui, a importância de estarmos todos unidos, independente de sigla partidária, para a gente potencializar a economia solidária, que já deu provas, já deu provas, mesmo sem o apoio devido, de ser algo muito importante para o Estado e para o país. A deputada Leda Borges, que ocupou por duas vezes o cargo de secretária cidadã do Estado, acompanhou em 2017 o lançamento de um programa dedicado à economia solidária. Nós acreditamos muito que a economia brasileira e de Goiás também se faz com esses setores da economia solidária. O Estado já desmembrou a Secretaria do Trabalho, portanto, o projeto de economia solidária, ele provavelmente será executado pela Secretaria de Estado do Trabalho, e que trata especificamente das associações da economia solidária voltada aos recicláveis. E já que é para falar em parceria, quem entende do assunto dá um recado. Quando você recicla o material, é o papelão mesmo, por exemplo, você evita de derrubar a árvore. Quando você trabalha com vidro, você evita de tirar a areia dos córregos, dos rios. Então, teria que ter um olhar melhor do próprio poder público, já que se trata de investimento. Obrigado. 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 Obrigado.